Aê seus moleque, agora vocês se fude-e-e-e-e A ele pra vencer, a ele é letra-e-e Oh oh, o gatinho está atrás de mim de novo, ele está fofoso DJ Igor, o brabo de Goiás Essa gata não guia, essa gata gemea Essa gata não guia, essa gata gemea Pode avisar Dona Chica, nessa gata o pau Eu fico taco, 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 taco Papu, 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 papu Eu me sigo, eu me sigo Vou lá de telha em telha, essa gatinha é diferente Tem um metro e sessenta, se amarra no pico verde Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, papu, papu Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, papu Teu gatinha Ah, seu mole, agora tem se eu for Para ele, para vencer, a ele e ele é letra-e-e Oh oh, o gatinho está atrás de mim de novo, ele está fofoso DJ Igor, o brabo de Goiás Fica de quatro gatinhas, que agora tu toma leite Sombem Zinho que tem usado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho